E gente, mudando de assunto aqui, sabe quando a gente acha que os nossos filhos são mais inteligentes do que o comum? Às vezes pode ser coisa da cabeça, né? Dos pais, das mães, mas tem casos que o assunto é realmente sério. Quando as habilidades vão além da idade, é importante ter um olhar atento, sim, pra esse assunto. A superdotação é caracterizada pelo alto desempenho em uma ou até mais áreas de conhecimento. E às vezes os pais percebem quando eles engatam ou andam muito cedo, quando aprendem muito rápido a ler e escrever ou até mesmo quando se aprende uma outra língua com muita facilidade. São vários os cenários. E pra falar sobre o assunto, nós estamos recebendo a psicóloga Poliana Pedroso. Seja bem-vinda, Poliana. Quais são os principais sinais que a criança dá de ser superdotada? Olha, são vários os sinais. Eu acho que pensando na superdotação, cada indivíduo, cada pacientinha, ele tem os seus comportamentos específicos. Mas a gente pode notar que existem alguns comportamentos que eles acabam se repetindo. Então, aquele paciente que vai muito bem na escola, que vai ter um desempenho muito excepcional ali, ou não. No consultório a gente vê também casos de baixo rendimento. Então, aquele paciente que está entediado na escola, que está cansado, que daí ele está entediado e incomoda todo mundo que está ali na sala de aula, a professora. Então, são vários comportamentos. A teoria do Renzulli vai trazer que a superdotação, basicamente, é a junção de um potencial intelectual acima do esperado, quando existe uma alta inteligência, uma alta capacidade intelectual, mas também quando existe um engajamento, uma vontade de aprender, uma vontade de conhecer, junto com uma criatividade. E aí, quando você nota alguma coisa diferente, é preciso procurar quem? Um psicólogo para fazer acompanhamento? Quem que é o profissional ideal? Isso, exatamente. Quem faz o diagnóstico dessas crianças é o psicólogo, através da avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação neuropsicológica, são investigados ali todas as partes cognitivas de uma criança. Então, não só a inteligência, por mais que chegue até nós por uma questão da inteligência para avaliar a superdotação, a gente precisa avaliar todas as funções cognitivas. Então, atenção, memória, funções executivas, visoconstrução, características emocionais e características também de personalidade, né? A Poliana Pedroso participando com a gente ao vivo aqui no RIC Notícias Live. Poliana, muito obrigada, viu, pela sua participação, por tirar todas as nossas dúvidas aqui. Gente, ó, já quero fazer um convite para você. O RIC Notícias Live está chegando ao fim, mais às 7h20 da noite. RIC Notícias Live.